Bom dia pessoal, vamos agora iniciar nossas aulas sobre sequências e séries numéricas. Mas antes de iniciar o assunto, eu queria fazer algumas discussões para vocês, para tentar explicar por que é que sequências e séries são tão importantes. O primeiro problema que nós vamos discutir vai ser o paradoxo de Zenão. Ele foi proposto há muito tempo pelo filósofo Zenão, de uma cidade chamada Eleia, um filósofo grego. Por isso ele era chamado Zenão de Eleia. Eu acho que talvez vocês não consigam entender bem o paradoxo, e talvez eles confundam vocês um pouco. E a ideia é essa mesmo, que vocês fiquem intrigados pelo paradoxo, mas eu espero que ao longo das próximas aulas, vocês entendam por que é que ele é importante, qual foi a relevância e o que é que tem de errado com ele. Ok? Vamos lá então. Zenão propôs uma série de paradoxos na Antiguidade. O mais famoso deles é o de Aquiles. Ele chama o Aquiles, né? Aquiles, o herói grego, nesse paradoxo, iria apostar uma corrida com a tartaruga. Essa é a nossa situação problema. Então, o Aquiles corre para lá e a tartaruga para lá. Vamos marcar aqui a posição do Aquiles, né? Então, vamos supor que a posição seja marcada por essa marca aqui, né? E a tartaruga por aqui. E a corrida é de 100 metros, né? Começa aqui, né? E termina 100 metros para lá. Mas como o Aquiles corre 10 vezes mais rápido que a tartaruga, então, eles resolveram dar uma vantagem para a tartaruga de 10 metros. Bom, vamos ver então qual é o argumento de Zenão? Zenão dizia o seguinte. Olha só, quando o Aquiles tivesse corrido nessa posição aqui, em 10 metros, né? Quando ele chegasse aí, a tartaruga já teria andado, numa velocidade 10 vezes menor, 1 metro para frente. Então, o Zenão não teria alcançado ainda essa tartaruga. Então, estaria aqui na posição 11 metros. Um tempo depois, Zenão chegaria aqui, na posição que a tartaruga estava, né? Aos 11 metros. Mas a tartaruga teria andado 1 décimo para frente, né? Teria 11,1 metros. Quando o Zenão chegasse na próxima posição, né? Do 11,1, a tartaruga teria andado mais um pouco. E quando chegasse na próxima, teria andado mais um pouco, teria andado mais um pouco, e assim por diante. E nesse caso, o paradoxo é que Zenão não alcançaria a tartaruga. O que é que vocês acham desse paradoxo? É meio estranho, né, pessoal? É estranho, sempre que eu penso nele, eu tenho dificuldade de explicar, né? O que tem de errado no argumento, tá? E é difícil mesmo, né? O que acontece, com certeza, Zenão não estava querendo dizer que o Aquiles nunca vai alcançar a tartaruga. Todo mundo sabe disso, é um fato bem conhecido empiricamente. E Zenão era um filósofo extremamente inteligente, né? Então ele não ia dizer isso. O que ele queria dizer, ele queria explicitar a dificuldade que tinha a matemática da época de descrever o movimento, né? Ele dizia que números e matemática não eram boas coisas para descrever o movimento. Ou pelo menos não os números e a matemática da época. Então ele tentou explicitar isso, né? Na verdade, ele expressava a dificuldade da matemática de lidar com o infinito, né? De lidar com o infinitamente grande, com o infinitamente pequeno. E com a entidade chamada de grandezas infinitamente pequenas. E também do que acontece quando você soma grandezas infinitas. Ok? Eu queria colocar só para deixar vocês intrigados e gostaria que vocês ficassem com esse problema ao longo das próximas aulas e tentar ver se a gente consegue melhorar o nosso entendimento dele, né? Explicar por que ele está errado, por que ele é relevante. Especialmente, o que é que ele tem a ver com as séries infinitas. Então, pessoal, vamos ver agora o que são sequências e séries. Uma sequência, basicamente, é uma sequência de números separados por vírgula. Esse aqui é um exemplo de sequência. O meio, um quarto, um oitavo, um dezesseis. E esses três pontos indicam que vai até o infinito. Essa sequência é uma sequência infinita. Podemos ter outras também, como um, dois, três. Isso aqui seria uma sequência infinita, desformada por esses números. Um, dois, três e assim por diante. E as séries são obtidas quando você soma os termos da sequência. Então, por exemplo, o primeiro termo da série seria meio. O segundo termo da série seria a soma de meio mais um quarto. O terceiro, meio mais um quarto mais um oitavo. O quarto. Esses três até um sobre dezesseis. Então, a série é a sequência que você obtém quando você vai somando cada elemento. E os três pontos mostram que a série é uma série infinita. Ela vai até o infinito. É uma coisa interessante. Todos estão acostumados a somar números, mas talvez vocês não tenham tentado ainda somar números até o infinito. Até pode ser um pouco contra-intuitivo. Como é que você soma números até o infinito? Será que essa soma aqui não dá infinito? O que é que vocês acham? Bom, no caso dessa série, talvez não seja tão difícil assim vocês somarem. Olha só. Imaginem, por exemplo, que o número um eu vou representar como se fosse esse retângulo aqui inteiro. Ok? E vamos incluir então o meio. O meio seria a metade desse retângulo. Então, esse meio aqui incluiria a metade do número um. Ok? Bom, depois temos metade disso aqui. Nós somamos um quarto. E um quarto dá o quê? Metade dessa metade. Então, temos aqui um quarto. Ok? Agora vamos somar um oitavo. Temos aqui um oitavo. Quanto daria? Metade disso aqui. Então, um oitavo estaria aqui. Um dezesseis alos estaria aqui. Um trinta e dois alos estaria aqui. E aí eu pergunto para vocês. Qual seria o resultado se eu somasse até o infinito? O que é que vocês acham? Bom, deve ter ficado claro para vocês que vai chegar no máximo ao tamanho do quadrado. O resultado dessa soma, se eu somar até o infinito, seria um. Certo? Então, essa soma, se você levar... Bom, infinito é uma coisa meio difícil de definir, né pessoal? Infinito significa, é um número tão grande quanto eu queira. Mas se eu somar em números grandes, maiores, maiores e maiores, o que vai acontecer é que essa soma vai se aproximar cada vez mais de um. Vai se aproximar tão perto quanto eu queira de um. Então, basta pegar uma sequência grande o suficiente. Ok? Então, em muitos casos, quando você soma uma sequência de números, mesmo uma sequência infinita, o resultado é finito. Então, o que vamos fazer, pessoal? É estudar primeiro as sequências, né? Que é quando você tem os termos sem as somas. E depois, vamos aprender as séries, né? O que acontece quando você faz uma soma infinita dos termos da sequência. Música Música Legenda Adriana Zanotto